Coloca aqui a Ingrid Rocha ao vivo pra mim, por favor. Fala, Ingrid, tudo bem? Bom dia! Bom dia, Rui. Bom dia também pra toda a sua audiência. Eu tô bem, e você? Bem demais também, graças a Deus. E olha, é final de semana marcado aí por despedida na capital, né? Isso, Rui. A ex-secretária de Educação de Mato Grosso do Sul, Leocádia Petri, faleceu na noite de ontem aqui em Campo Grande. Por volta, no finalzinho da tarde de ontem, ela estava atravessando a rua 25 de dezembro, aqui no centro da capital, quando foi atropelada por uma moto que estava ocupada por um casal. A polícia, o piloto, disse que tentou desviar da idosa, ele chegou a buzenar, desviou, só que ela foi para o mesmo sentido que ele, então ele acabou atropelando a ex-secretária. O condutor da moto chamou o socorro, ela foi atendida. Autismo crâniano e foi internada, foi entubada. Ela chegou a ser internada, mas teve parada cardiorrespiratória e faleceu na noite de ontem. O motociclista e a pessoa que estava na garupa não sofreram ferimentos, foi feito o teste do bafômetro e não apontou aí que ele teria consumido algum tipo de bebida alcoólica. Ele não tinha CNH, ele não tinha carteira de motorista. A Leocádia Petri, além de secretária de Educação por Mato Grosso do Sul, também foi reitora da Universidade Estadual aqui do Estado, que inclusive publicou uma nota lamentando o falecimento, Rude. Bom, a gente lamenta demais essa perda, né, uma personalidade, e obviamente também externa aos amigos e familiares os nossos sinceros sentimentos. Ingrid, minha querida, um forte abraço, obrigado pela sua participação, minha linda.